Ontem sonhei que estava em Moscou Dançou um pagode russa na boata com sacou Parecia ter um frevo daquele vai e não vai Parecia ter um frevo daquele vai e não vai Vem braço com sacou dança agora Na dança do que o sacou não fica com saca fora Vem braço com sacou dança agora Na dança do que o sacou não fica com saca fora Ontem sonhei que estava em Moscou Dançou um pagode russa na boata com sacou Ontem sonhei que estava em Moscou Dançou um pagode russa na boata com sacou Parecia ter um frevo daquele vai e não vai Vem braço com sacou dança agora Vem braço com sacou dança agora Obrigado 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 Obrigado.